Mx, tô brincando nesse vídeo, como é que tu sabe, né? Mx, tô brincando nesse vídeo. Mx, tô brincando nesse vídeo. Mx, tô brincando nesse vídeo, como é que tu sabe, né? Mx, tô brincando nesse vídeo. Mx, tô brincando nesse vídeo. Mx, tô brincando nesse vídeo. Mx, tô brincando nesse vídeo, como é que tu sabe, né?